Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma aí de como você pode estar ativando o modo de economia de bateria do celular de vocês, pessoal. E bom, vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você vai estar ativando esse modo aí no seu dispositivo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, existem duas formas aí de você estar ativando o modo de economia de bateria. Vou estar mostrando aqui as duas para vocês estarem utilizando. Então, vamos lá. Primeiramente, você pode estar vindo aqui, descer na barra de notificações, desce novamente, você pode ver que aqui vai estar aparecendo essa barra de tarefas que serve como atalhos para algumas funções do sistema que você pode estar utilizando. Mas aqui que você pode ver, só vai estar vendo essas quatro funções. Então, como que eu poderia estar ativando o modo de economia por aqui? É só você clicar nesse lapisinho aqui abaixo que você já vai estar editando essas opções aqui, ó, da barra de tarefas. E aqui vamos estar localizando o modo de economia de bateria. Você pode ver que ele já vai estar aparecendo aqui. Então, é só você pressionar o ícone, arrastar aqui para cima, que no caso ele já vai estar aparecendo aqui nessa nossa tela da barra de tarefas do nosso dispositivo. Se eu voltar, vocês podem ver que o modo já vai estar aparecendo. Então, se eu clicar uma vez, eu já vou estar ativando o modo. Ele vai estar dando um breve abito de como ele funciona. Ele ativa o tema escuro e limita ou desativa atividades em segundo plano, efeitos visuais, recursos específicos de conexões de rede, certo? Então, fazendo isso, ó, vai estar ativando o modo. Vocês podem ver que o ícone mudou de cor e também a nossa porcentagem de bateria aqui também já foi mudada. Como vocês podem ver, ela está com o ícone laranja e significa que o modo foi ativado. Vocês podem ver que o dispositivo entrou no tema escuro também, ó. Se eu vier aqui nas configurações, vocês podem perceber que ele já está no tema escuro. Então, basicamente, o modo de economia de bateria foi ativado por ali. E caso você queira estar desativando também, é só você descer novamente as opções, vir aqui na barra de tarefas, só clicar novamente que ele já vai estar desativando o modo, certo? Vocês podem ver que ele já até voltou para o tema claro e já voltou a funcionar tranquilamente, certo? O segundo método, na verdade, para vocês estarem ativando é você vir aqui nas configurações do seu celular. Vai vir aqui na opção de bateria, vai estar clicando. E aqui em bateria, vocês podem ver que a opção de economia de bateria também vai estar aparecendo. Então, você pode estar clicando aqui e vir nessa opção e vai estar ativando o modo, certo? Vocês podem ver que é bem fácil você estar ativando e desativando o modo. Aqui também vai ter a opção de você definir uma programação que, basicamente, você pode estar ativando com base no horário ou com base na porcentagem do dispositivo. Por exemplo, se eu vier na opção de combate ao dispositivo, você pode estar selecionando a porcentagem que você queira para ele estar ativando o modo de economia de bateria automaticamente, certo? Então, você pode estar fazendo essas configurações aqui. Mas, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!